Oi, oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal, continuando os vídeos da viagem aqui nas praias de Shimoda, Izo, e a gente acabou de chegar num lugar, aqui chama Yusuge Park, e a gente perguntou lá no hotel um lugar bom para ver o pôr do sol, e ele indicou aqui, e olha isso aqui atrás. Acho que tem umas teias de aranha. Devia ter trazido repelente. Gente, para vir nesses rolês aqui tem que vir disposto a subir umas escadas, uns morrinhos. Estamos aqui, ó. Cadê você? Nossa! Minha perna não tá aguentando. Isso que é só o primeiro dia. Como a gente chegou aqui em Shimoda agora no finalzinho do dia, e agora no verão o sol tá se pondo umas sete horas, então a gente aproveitou para fazer o primeiro rolê vir atrás aqui de um pôr do sol. Porque nas praias ali mais próximas não tem visão do pôr do sol. Gente, eu tô morrendo. Ali, ó. E aí, você não tá ofegante? Não. Só eu mesmo? Gente, eu tô carregando a Naná aqui na barriga. Nossa, a vista é muito bonita. Eu vou mostrar para vocês. Ah, que legal. Gente, aqui tem esse ponto pra tirar foto De casal, assim E tem esse lugar aqui Já pra deixar o celular pra tirar foto Gente, fiquei surda Gente, aqui tem esse lugar Gente, aqui tem esse lugar Gente, aqui tem esse lugar Tava fazendo time lapse ali Mas a gente não vai aguentar esperar até o final Porque estamos com fome Então a gente vai procurar um restaurante agora Mas é aqui, nesse lugar aqui, é legal pra fazer caminhada, né? Tem umas trilhas, mas é só, não tem mais coisas do que isso E é a vista que é bem bonita Mas eu tô achando que é famoso por conta desse pôr do sol mesmo E aí tem esse lugar aqui pra tirar foto Que fica bem bonito, né? Fica só a sombra Eu vou pôr umas fotos que a gente tirou aqui pra vocês verem E é isso, mas esse vídeo foi isso, mostrando esse lugar pra vocês Se vocês gostaram Se vocês gostaram, deixa um like, tô bom? Aí o Massachi vai carregar ela no colo Porque tem uma subidinha ali Eu tô carregando hoje, próxima vez o Massachi carrega E é isso, gente Vídeo curtinho Só pra mostrar pra vocês a paisagem mesmo É muito bonito Vale muito a pena A gente começou muito bem a viagem E agora a gente vai procurar um lugar pra comer E... só Então... Tchau 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 Tchau